Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar sobre a configuração de uma rede lógica entre dois rusts, dois nós de rede ou dois equipamentos de rede. Então a comunicação vai acontecer a nível de camada 3, então passamos pela camada física em que nós estabelecemos a conexão física entre os equipamentos. Os equipamentos, como vocês podem ver, estão em funcionamento, então aqui nós temos como se fossem os LEDs de indicação que o equipamento está ativo, está ligado, e nós precisamos fazer a comunicação de rede entre esses nós de rede, ou seja, entre estes rusts, estes equipamentos de rede. Então nós vamos entrar aqui no PC, dando um clique nele, e nós temos aqui a guia desktop, entre outras. Vamos passar aqui pela guia física, a guia config, e chegamos na guia desktop. Na guia desktop, nós temos aqui o IP Configuration. No IP Configuration, nós temos já selecionada a interface Fast Ethernet. Então nós temos dois modos de configuração, o DHCP e o Static, que seria um tipo de configuração estática. Então nós vamos colocar aqui o número IP, ou seja, o endereço IP para este Rust, para este nó de rede. Então nós vamos colocar 192.168.0.1. E como o Subnet Mask, ele já nos sugere a máscara de rede, ou Subnet Mask, 255.255.255.0. E aí nós fechamos aqui esta guia, ok? Nós podemos testar a nossa interface de rede, se ela está funcionando. Para isso nós selecionamos aqui Command Prompt. E digitamos um comando que se chama ping. Então nós digitamos ping espaço 192.168.0.1, que é o próprio computador. Então veja que aqui o computador envia um request para ele mesmo, e ele mesmo responde com um reply, certo? Com uma resposta. E o tempo dessa resposta é de 5 milissegundos. Isso significa que a nossa interface de rede Ethernet, com este endereço IP, já está em funcionamento. Agora nós partimos fechando estas janelas para o nosso próximo equipamento, para o nosso próximo nó de rede, que é o nosso laptop. Então nós acessamos a guia desktop, e selecionamos IP Configuration novamente. Colocamos o endereço IP, neste caso será 192.168.0.2. E máscara de subrede, subnet mask, também ele já sugere a mesma da outra máquina. E deve ser sempre a mesma, tá pessoal? Então para haver a comunicação de rede entre os dispositivos, Uma placa de rede deve ter a mesma máscara de subrede, das outras máquinas que estão configuradas na rede, tá? Então 192.168.0.2 com endereço IP e máscara de subrede 255.255.255.0. Agora, fechamos aqui, vamos selecionar o nosso prompt de comando. Temos o cursor aí já prontinho para que nós digitemos o comando ping. Ping é um comando de rede, que ele funciona em um nível de protocolo chamado ICMP, tá? Então nós vamos verificar se a máquina, ela consegue estabelecer comunicação com ela mesma. E ela conseguiu estabelecer comunicação com ela mesma, enviando um request para si mesma e ela mesma responde com reply, tá? E aí nós temos um tempo também de 5 milissegundos, 2 milissegundos, assim sucessivamente. Agora vamos ver se este nó de rede, ou seja, este laptop, consegue enxergar, este é o termo que nós usamos no jargão técnico de rede, quando um equipamento consegue estabelecer conexão com o outro, se ele consegue enxergar o nosso PC, que está lá conectado ao switch. Então para isso, nós digitamos ping espaço 192.168 e o número IP que nós estabelecemos, que nós definimos para o nosso PC. Então 192.168.0.1 E voa lá, está funcionando. Veja que ele até tem um tempo menor, certo? Tempo de 1 milissegundo. Claro, lembrando que este é um ambiente de simulação. Porém, a nível de funcionamento, pessoal, numa rede real, se faz exatamente desta forma que nós falamos. Então veja que nós estabelecemos conexões entre os equipamentos. Nós colocamos no cenário de rede os equipamentos físicos, ou seja, primeiro foi o switch, um Cisco 2950, de 24 portas, um personal computer, um PC e um laptop. E em seguida nós estabelecemos as conexões de rede por meio do meio físico de conexão, que foi os cabos de rede, certo? Então veja que agora até aparecem os nomes das nossas interfaces de rede aqui, ó. Veja que aqui aparece FA0, simbolizando a interface de rede Fast Ethernet do PC. Aqui aparece FA0, simbolizando que este computador está interconectado à interface de rede do switch, à interface 0. E aí quando a gente aponta aqui para o switch, também ele mostra lá que para a VLAN 1, as duas portas, a Fast Ethernet 0 barra 1 e a Fast Ethernet 0 barra 2, estão com o status UP, ou seja, ativas em funcionamento. Aqui quando colocamos o mouse em cima do PC e deixamos ele, ele mostra para nós o número IP, ou seja, o endereço IP deste computador, que também está com o status de UP, ou seja, está ativo. Aqui no laptop, também a mesma coisa. Ele mostra para nós o endereço IP 192.168.02 com a máscara de subrede 255 final 0, ou seja, barra 24, que é a mesma coisa, tá? É uma outra forma de você escrever que a máscara de subrede é 255 para os três primeiros octetos e para o final 0, certo pessoal? Então, estabelecemos a rede física e estabelecemos a rede lógica por meio do conjunto de protocolos, da pilha de protocolos TCP e IP. E endereçamos aqui endereços IPs para cada uma das máquinas, dos NOS, dos RUSTs, tá? E eles conseguem, por meio do switch, estabelecer comunicação. E verificamos isso por meio do comando PING. Ok, pessoal? Então, por enquanto, é isto. Até lá.